Música Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim ó Disje 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 Chata 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 Ficou Chata Quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, o quadro é diferente Tenho certeza, vai virar a sua gente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer assim ó Barabara, 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 só vai barabara, barabara, barabara Quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Barabara, 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 barabara Tchau, tchau, tchau Tchau Tchau